Olá amigo inscrito, um bom dia, um feliz dia dos pais pra você E aqui no nem só de concurso, virar concurseiro hoje Eu trago uma música, que é o som da Aline Barros E aqui vários cantores cantando Aqui a monificação de católicos, evangélicos Louvando a Deus através dessa música Eu acho muito importante essa música, ainda mais dia dos pais Porque quando a gente tem um relacionamento com Deus mesmo Que a gente busca nos encontrar com Deus e ser usado pela palavra Da forma como Deus quer nos usar Então a gente acaba se tornando um melhor pai A gente acaba aproveitando melhor a vida como inteiro Então, essa mensagem é pra você Pra que você tenha um domingo maravilhoso E que Deus possa te usar como um pai maravilhoso na vida do teu filho Porque a paternidade não é eterna em todos os momentos Tem momentos que você tem seu filho pequeno, seu filho grande, seu filho cresce Você nunca deixa de ser pai Mas tem momentos que não voltam mais Então, cara Tira um tempo pra amar Amar os teus filhos E amar o teu pai Então, ninguém sabe o dia da manhã Então por isso é importante a gente refletir sobre isso Por isso eu coloco agora na tela pra vocês É um vídeo grande, mas fala muito E vai fazer o seu domingo com certeza melhor Então medite na letra da canção E se entregue a ser usado pelo Espírito Santo de Deus Tá bom? Um grande abraço E agora, a música Solta-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim se ache sorte Então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Com um abrigo no deserto Com flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrada Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me A transformação está chegando na sua vida Deus tem te dado sinais E você está como se estivesse com a venda nos olhos Ore, não tenha vergonha Se ajoelhe aos pés do Senhor Não é humilhação Não é humilhação Pede de todo o coração Que o seu desejo será atendido Porque O que Deus tem pra ti Ninguém vai tomar E Ele vai te dar O que você precisa Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor E depois que você descobre Que esse Deus lhe habita Você se torna capaz de ajudar tantas pessoas Porque depois que você se acompanha Da melhor companhia Você se torna a companhia mais agradável Para quem passar na sua vida Cuida-me, Senhor E me conhece Ele me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme A Tua palavra Enche-me até que em mim Se aches sorte Então Usa-me Usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o papel Quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Faça essa oração na sua casa Solta-me Peça isso pra Ele Quebranta-me Peça pra Ele Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me E usa-me E usa-me E usa-me A E usa-me E usa-me E usa-me Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto